Dicas de livro Guerreiros e a Tempestade, nono livro das Crônicas Saxônicas, autor Bernard Cormann, editora recorde. Finalmente chegamos ao nono livro da saga apaixonante de Bernard Cormann, As Crônicas Saxônicas. Vocês sabem o quanto sou fã da série de livros, e já fizemos até um vídeo sobre isso. Clique aqui pra conferir. E vocês também sabem o quanto somos fãs da série The Last Kingdom, lançada em 2015 pela BBC. Clique aqui pra assistir o nosso vídeo também. Agora no nono livro, veremos os filhos do rei Alfredo, Eduardo e Aldeflã, dominando a maior parte do território saxão, e ainda lidando com os constantes ataques nórdicos aos seus reinos. Udrid de Bambambay comanda a guarnição de Bandcaster, uma poderosa fortaleza do norte da Mércia construída pelos romanos. Como todo livro das Crônicas Saxônicas, tem muita guerra, muito jogo político e familiar. E claro, palavras e histórias entrelaçadas de uma forma que só Cormann sabe fazer. Fica a dica. Não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube para acompanhar dicas de livros toda quarta-feira. E siga-nos pelas redes sociais, é tudo Coxinha Nerd. E acompanhe sempre nossas postagens sobre livros lá no Instagram, pela hashtag CoxinhaBooks. Beijos e até a próxima. Tchau!